O Repórter 10 agora acompanha que os policiais da Rony conseguem fazer a prisão de um prisioneiro que se encontrava com a tornozeleira. Ele estava bebendo num bar já à distância do local que ele mora e aí acaba de chegar aqui os policiais da Rony através de uma denúncia que tinha um rapaz armado com um revólver 32 na cintura e aí foi abordado aqui pelos policiais da Rony, consegue fazer a prisão. Olha aqui, ele está com a tornozeleira. As informações aqui é que ele, no momento da abordagem da Rony, ele meteu a mão na cintura para sacar a arma. É verdade. De acordo com a equipe comandada pelo Cabo Jurandir, ele chegou a hesitar a colocar a mão na cintura, possivelmente para sacar a arma, mas a equipe foi muito astuta e conseguiu fazer a abordagem dentro dos padrões recomendáveis. Comandante, ele matou um dentro do presídio? Isso aí confere? Ele informou para a nossa equipe que cometeu esse homicídio dentro do presídio e por ocasião do parente dessa vítima, desse homicídio, foi que avistou esse indivíduo transitando ali nas proximidades do supermercado Veloso. Não vamos ver o sol. E imediatamente acionou a equipe da Rony que estava passando. E, consequentemente, houve a prisão em flagrante de delito do indivíduo com arma de fogo. A gente viu aqui a chegada dele aqui na central do flagrante. Ele é arrogante com os policiais, ele com a tornozeleira aqui, mas a Rony na rua é bandido preso, não é, comandante? É verdade. Essas equipes da Rony estão bastante atentas e dentro da medida do possível, ela vai estar fazendo as prisões independente do entendimento do indivíduo que está sendo abordado. Como é o nome dele aí, comandante? Você sabe dizer o nome desse rapaz aí? Ayrton Pereira dos Santos, 29 anos. Ayrton Pereira dos Santos, 29 anos. Usando tornozeleira eletrônica, foi apreendido com essa arma de fogo. Um revólver 30 e... E oito. Trinta e oito, né? Então tá aí, tá o Tenente Marconi aí, que tá de SPM hoje na região aqui da área de Teresina, na viatura Rony. E a gente registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10. Tchau. 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 Tchau.